Será que eu vou encontrar fantasmas aqui no meu condomínio? Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? Hoje eu vou caçar fantasmas aqui no meu condomínio. Gente, eu tô com muito medo. E pra fazer companhia pra mim, eu trouxe a minha amiga Júlia Moraes. E a gente vai caçar fantasmas juntas. Mas assim, nós duas somos medrosas, então... Acho que não vai dar muito bom. Eu também acho que não. Pra gente tentar encontrar os fantasmas, a gente vai usar esse aplicativo aqui que eu instalei, que ele detecta fantasmas. E aí quando a gente encontrar algum fantasma, ele vai apitar. E aí tem alguns fantasmas que a gente pode até fazer perguntas pra eles. Vocês acreditam nisso? Eu tô com medo. Eu também, Júlia. Meu Deus. Mas ó, então a gente tem que ir logo, porque daqui a pouco escurece e eu vou ficar com muito medo. Na verdade, já são 5 horas da tarde e daqui a pouco vai ficar escuro. Então é melhor a gente ir logo mesmo, Júlia. Vamos lá, pessoal. Bom, gente, a gente chegou aqui nessa parte aqui do meu condomínio, que tem uma pista de caminhada e um parquinho das crianças. E assim, em volta é cheio de árvores. Será que vai ter algum fantasma ali no meio dessas árvores, Júlia? Eu acho que vai. Eu tô com medo. Mas enfim, já coloquei aqui no aplicativo. Ele tá calibrando aqui os sensores. E agora a gente vai começar a caçar os fantasmas. Eu também vou caçar. Guilherme, você tem certeza? A gente vai caçar fantasmas. Você vai ficar com medo? Sim, eu sou homem. Eu sou muito corajosa. Então vamos andar pra lá? Porque assim, eu acho que aqui não deve ter nada, né? Mas pra lá, não sei. Vamos lá. E, gente... Mãe, a gente... Vamos lá pra cá? A gente podia entrar lá depois. Ai, Guilherme, mas lá é o lugar mais assustador. Não, não há. Ali. Guilherme, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se a gente por acaso achar um fantasma aqui, o que você vai fazer? Vai ser o seu primeiro a correr. Olha ali o que deu ali. Verdadeira, era só um saguí. Ai, meu irmão, que bonitinho. Ele pegou com medo, né, Guilherme? Ele pegou com medo. Mãe, olha aqui. Ele deu um sinal de um fantasma. Ele tá pra lá, deixa eu virar. Tá pra cá? Mas ali, gente, era onde a gente tava. Ai, meu Deus. Aqui, ó, a bolinha. Bom, vamos continuar atrás desses fantasmas. Vamos pra lá, porque a gente já perdeu aqui o sinal. Eu vou ficar bem atrás de você, Luísa. Eu vou ficar na frente. O Guilherme tá todo corajoso ali na frente, hein? O Guilherme tá ali na frente e depois a gente volta. Pode ter um fantástico? Talvez. Aqui não tinha nada, gente. Vamos entrar lá. A gente pode ir pra lá. Tá bom. Tem uma bolinha aqui, ó. Para, Julia! Olha! Ai, que bebê. Aonde tá? Ai, Luísa, não tem nada. Para! Para! Gente, olha. Escutendo a minha teia de aranha. Uma teia de aranha. Julia, a gente tá aqui caçando fantasma. Você tá com medo da teia de aranha? Ah, gente, a Julia, meu Deus. Será que a gente já tá falando que aqui não tem nada não, hein? A gente tá caçando pra lá. Eu não vou lá, não. Tem alguma coisa aí, Luísa? Tem algum sinal? Entidade detectada. Ai, meu Deus. Aqui! Vamos perguntar pra ela. Dá pra fazer pergunta. Vamos perguntar se ela é uma entidade boa ou do mal. Olha, vamos ver o que ela vai responder. Gente, não dá nem pra... Eu sou uma boa garota. Ah, então ela é uma entidade boa, gente. A gente ficou morrendo de medo aqui. Pergunta na minha. Então tá bom. Tchau, entidade. Tchau, fantasma. Tchau. Tchau, menininho. Ai, Julia, vamos lá. Gente, eu peguei pedrinha pra tacar do meu fantasma. Guilherme, mas é fantasma. Não vai acontecer nada com ele. A gente pode atrair ele. Se eu tacar no chão, pode ser que eles escutem o barulho e venham. Eu não tô achando isso uma boa ideia. Posso falar uma coisa? O Guilherme, ele fica se pagando de corajoso. Mas, ó. Todo medrozinho ele é. Olha só. Ativei aqui de novo o aplicativo e a gente vai procurar em outro lugar. Porque essa entidade, ela era uma entidade boa. Então, tudo bem, né? Eu quero ver a entidade ruim. Eita, Guilherme, que horror. Tem um sinal de um fantasma. Atrás. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. O que ele tá levando essa... Aqui, 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 aqui. Aqui, Julia. Olha aqui. Mãe, 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 mãe. Pergunta a sério, qual é o nome dele? Ele ainda não detectou a entidade total. Perdeu o sinal. Ele perdeu o sinal. Ele não tá conseguindo falar com o fantasma, mas ele tá ali, ó. Vamos mais perto. Eu tô com muito medo. Ai, gente. Ai, Julia, eu não vou pra lá, não. Eu vou lá. Eu não vou pra lá. É melhor a gente ir pro outro lado, Julia. Porque ali eu não quero ir atrás da gente. Ele tem cara de ser malvada. Ele tem cara de ser malvada. É melhor a gente não ir lá pra gente. E se ele começar a vir atrás da gente? A gente vai. 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 Vamos pro outro lado. Ele tem a cara de ser malvada. Ele tem a cara de ser malvada. Deixa eu ver. Sinal. Todos estão andando pra lá, gente. Olha, ele tá aqui. Ele tá aqui junto com a gente. Não, 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 não. Ele tá pra cá. Ele tá pra cá, ó. Vamos dar licença pra ele. Vamos olhar. Sinal. Perdeu o sinal de novo, pessoal. Ai, que bom. Assim, gente. É bom que perca o sinal com esses fantasmas. Mas também eu tava curiosa um pouquinho. Então eu queria achar uma entidade assim... Eu não, credo. Mais misteriosa. Não sei. O Guilherme já tá começando a ficar com medo, gente. É a cara dele. Eu também tô. Ele parecia um pirata. O último que a gente achou lá, ele parecia um pirata bem malvado. Um sinal. Vira aqui. Aqui, Luísa. Ó, ela tá tipo aqui, ó. A gente vai estar mandando sempre pro mesmo lugar. Será que tem alguma coisa a ver, Julia? Será que tem tipo uma festa de fantasmas? Ai, não sei, gente. Que medo. E se a gente passar pra aquele lado ali e a gente dá mais uma olhada pra aquele outro lado? Eu acho melhor. É, melhor. Vamos lá. Outro sinal. E tá mandando pra lá de novo. Não, aqui, ó. Julia, aqui, ó. Ai, eu tô com medo. Mãe, você vai correr? Não, Vira, minha. Agora você aceitou a missão. Agora você tem que continuar. Vamos voltar pra casa, Guilherme? Vamos, vamos brincar ali um pouquinho pra aqui, né? Tira. Perdeu o sinal de novo. Vamos pra lá, gente. O sinal. É aqui, ó. Mira pra cima, Luísa. Que bonitinho. Olha o sinal. Ai, que bonitinho. Esquilo, é melhor você sair daí, porque o fantasma tá pra esse lado. Senhor, nossa. Perdemos o sinal de novo, Julia. Todos os sinais que a gente recebe de fantasmas tá pra aquele lado. E assim, vocês já viram, né? Tinha uma entidade boa. Será que aquela entidade boa tava querendo avisar pra gente alguma coisa? Pra gente sair daqui? Pra gente... É, pra gente sair daqui, porque... Pode ser que a unha aconteça, gente. Exatamente. E a gente deveria ter feito mais perguntas pra ela. Eu acho que é melhor a gente ir embora. Júlia, vamos tentar só mais um pouco, tá? Tá bom. E aí, toda vez que a gente tem que achar ele e some? Ele tá fugindo da gente. Essa é a verdade. Ou ele... Será que ele tá brincando de esconde-esconde? Eu tô achando que esse fantasma tá brincando com a gente. Com certeza ele tá fugindo. E toda vez que a gente consegue um sinal, ele corre pra outro lugar. Olha só, pessoal. Cheguei à conclusão de que esse fantasma, ele tá de pirraça com a gente. Ele tá brincando com a gente, com certeza. Porque toda vez que a gente recebe um sinal de fantasma, a gente olha pra trás pra ver se tem alguma coisa e o sinal some. Então eu tenho certeza que ele tá correndo da gente e brincando de esconde-esconde. Mas, na verdade, a gente queria achar ele. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Daqui a alguns dias eu posso voltar aqui e tentar pegar ele desprevenido, tá, pessoal? Porque hoje ele já percebeu que a gente tá aqui e tá brincando com a gente. É, eu acho melhor mesmo a gente ir embora, né? Já cansei desses fantasmas. Eu também acho. Luiz, a minha pulseira sumiu. Você tem pulseira, Júlia? Eu nem vi que você tava de pulseira. Guilherme, você viu com a minha pulseira? Não. Guilherme, fala a verdade, Guilherme. Não posso. Sem nada. Eu já sei. Pode ser aquele fantasma que tava seguindo. Ah, Júlia, não vai fazer. E a Júlia, que tava toda medrosa, ele pode ter pegado. Ah, não, Vi. Acho que não, né? Ai, Luiz, eu não acredito que... Eu falei que não era pra gente gravar esse vídeo que eu tava com medo. Ah, Júlia, mas era pra gente ver, né? Você achava algum fantasma. Ah, Guilherme, eu acho que não é isso, não. Você que vai procurar a minha pulseira. Eu não. Eu não, Júlia. Nós todos é melhor procurar. Então vamos voltar, né, gente? Porque pode ser que esteja no chão, ou pode ser que esteja caído. Então agora eu vou ter que ir lá pro canal da Júlia, ajudar ela a procurar essa pulseira, né, pessoal? Porque esse fantasma, se foi o fantasma mesmo, foi. Ele tá de pirraça com a gente. Gente, eu preciso deixar essa pulseira. Eu gosto tanto dela. E outra, a gente não pode deixar barato com esse fantasma. Eu tenho certeza que ele é uma entidade má. Ele não é que nem aquela outra que era uma menina boa. É verdade. Certeza que ele pode ter escondido algum lugar por aqui, porque ele não pode ter saído. Mas então é isso, pessoal. Se vocês acham que foi mesmo o fantasma que pegou a pulseira da Júlia, deixem aqui nos comentários. E a gente só vai descobrir isso depois lá no canal da Júlia, porque eu vou ajudar ela a procurar. Mas se vocês gostaram desse vídeo, deixem muitos likes clicando no joinha aqui embaixo. Se inscrevam no canal clicando no botãozinho vermelho. E ativem as notificações clicando no sininho. Se vocês querem mais vídeos assim, deixem aqui nos comentários também. Não se esqueçam de ir lá no meu Instagram, que é a Luisa Vinco, que vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. E no Instagram do Gui e da Júlia, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Um beijo e tchau. Tchau, gente. Vamos lá procurar a sua pulseira, né, Jú? Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.